Taki Taki Rapaz, que coisa É um bom Naruto Enfim Sejam bem vindos a mais uma stream Hoje temos God of War O famoso God of Deixa eu ligar o som do Playstation aqui E ligar o Playstation em si Se um homem tem um corte no pênis Pra que cicatrizes mais rápido, seria melhor evitar Ter ereções ou não? Eu acho que É melhor evitar ter ereções Porque eles são, além de aumentar o fluxo De sangue no pinto, ele Ela expande a pele Então é, o quanto menos Estiver, melhor Inclusive, boa noite Armeteus Oh, eu Por favor, passe Se você achar Eu gostei Bastante de ver E boa noite, seu Guilherme Olha só, direto da Twitch hoje Direto do Twitch Senpai Que coisa Todo mundo de internet boa agora Nem precisa mais streamar no YouTube É Agora eu posso streamar direto Direto no Twitch mesmo Mentira, acho que a Clara ainda usa o YouTube Por causa do PC É, pois é É, pois é Faz tempo que a gente não volta pro God of War Eu tô me sentindo um pouco Um pouco É, out of the loop Assim, tipo É, não lembro Não lembro como é que joga esses games Faz tempo que eu não jogo muitos dos games Na verdade Esse final de semana Eu não joguei, acho que Nada Final de semana? Hoje já é quarta Essa semana Quer dizer Pra mim, segunda-feira foi final de semana Porque minha mãe tava aqui Então é final de semana Eu ainda não tô acostumado com essa vida De, né É verdade, né Todo mundo faltando A Clara faltou semana passada E faltou Essa semana E Agora eu vou faltar Semana que vem Minha vez Alquimista por algo que eu estou fazendo para você Se você é inteligente Você vai encontrar ele Ahm É verdade, né Esse maluco tinha mandado a gente achar um alquimista Mas eu caguei, Pazeiro Eu vou seguir a main quest só E boa É verdade Eu falto constantemente por causa da Bad Você vai lembrar da forma de voltar ao Black Breath Claro Nós precisamos andar por causa da Brasileira Da Tua Vanaheim Nós vamos para o Black Breath Ou explorar Sua escolha Ahm Black Breath Não, não vamos explorar não, menina Aliás, hoje Eu falei no Twitter Que eu tava pretendendo Eu tinha intenção de não aparecer Esse lagarto Você não spawna aqui, né, mano Você quer pisar nele? Dá Ele some Que legal É Olha Nós caminhamos past essa estatua de Thor Antes de antes Quando nós deixamos os heróis Virem E que direção é isso? É No meio-moronho O sol está lá Então É No sul No sul No sul Eu tava pensando na possibilidade de não streamar hoje Porque eu tava com bastante preguiça Realmente Nossa, tem um peixe aqui ainda Tipo E ele também sumiu Ah, não Eu já esqueci os comandos, né, meu Ah, esse aqui não é um hit kill É só um ataque muito forte Ah Esse foi um hit kill Ai Tá Vamos aproveitar esses bichos aqui Pra pegar o jeito do combate de novo Eu não lembro como é que funciona essa porra Ok Não, cê tá Cê tá de boa É Tá Agora eu lembro Travar Uh, dropou bastante frame Que coisa Dropou Dropou Alguns frames aí É Mas eu acho que agora tá normal Então Agora Agora tá safe Eu não falei que eu não tô jogando bem por causa dos controles Eu falei que eu tô me acostumando com eles É Faz tempo que eu não jogo agora porra Desde, sei lá Quinta-feira passada Eu acho que já fiz quase uma semana E era aqui, né Pois é Significa que deve ter liberado um dos negócios que tava aqui embaixo, né Tinha uns bagulho aqui, não tinha? Não, isso aqui é Por aquele cristal Tem um cristal por aqui? Acho que não, né? Isso aqui leva lá pra cima De volta É Sei lá Espero que não dropa mais frames Porque dropou 700 frames O que significa que uns 12 segundos De... Pera Como é que era aqui? Uns 12 segundos de travamento Que é bastante Minha internet também, né? Não tava dando problema hoje Tava de boa Era pra cá mesmo que a gente tinha que ir? Eu não lembro a essa altura Como assim o que rolou? Ah Eu achei que a Clara perguntando Eu ia falar Nossa, o que que, né? A Clara não tava aqui, caralho É... Mas A gente fez uma 7 quest no Mementos Umas A gente fez acho que 5 Delas Ai Eu tô Já tô morrendo Ai Ah Eu Achei que aquilo tinha sido Parry Tá Morri por uns lobos É Em minha defesa Eu ainda não me acostumei Com as contas Mas foi A gente fez uma 7 quest no Mementos E foi basicamente isso E eu lutei com Com as gêmeas Eu tava pesquisando Eu falei, né? Que eu não sabia Se aquilo lá Era... Se dava pra lutar Com elas normal E eu que nunca tinha achado Mas... Não era porco Era lobos É... Mas... Era... Era New Game Plus mesmo As gêmeas Tipo, ela só dava pra lutar Com elas no New Game Plus Então... Eu achei legal A gente agora sabe Onde é que elas tão Só que elas são realmente Nível alto pra caralho Então... Tipo... O nível recomendado Pra lutar com elas Acho que é 60 Tá ligado? É alto pra caralho Meu irmão É... Vocês contaram a morte? Contaram? Ok Qualidade tão baixa Parece um porco Claro Isso me ofende Jogando os negócios Na qualidade baixa Assim Jogo tão bonito desse Era pra cá Talvez? Acho que era, né? Não era aqui? Essa parte lembra Muito Horizon Onde é que elas tão levando a manhã dele? Você quer ter essa bolsinha aqui? Talvez Pô 620p top Eu já falei que você ia assistir Caralho, 144p Vai se foder, Clara Eu acho que você devia assistir pelo iPad Já que você Já que vocês tem que assistir tão feio assim Espera, a gente ganhou um jeito de De passar por isso? O que a bruxa falou? Não lembro, Kratos Desculpa Você vai ter que me falar Qual é que é? Ah Ah, eu posso andar Oh Aixi É, eu penso da Clara Feita com qualquer coisa Acima de 144p Aparentemente Aí ela vê só uma Negócio blurry Do jogo Mano, sério Eu Eu acho que Eu preferia não ver vídeos Do que ver vídeos em qualidade baixa Assim Quando tipo Minha internet Sei lá Tá ruim por alguma razão Eu tenho que ver um vídeo Tipo em 480p Eu já fico Que nojo 480p Imagina Tão baixo assim Shazam Ah sim É 240p Querendo ou não É quase o dobro De 144p Então Você sabe O outro Dizem que os gigantes Vão visitar as montanhas Antes de desaparecer Desperceram? Sim Eu acho que eles Estão apenas Estão em cima e deixaram Um dia Não sei o que Talvez eles Voltem à sua casa Deodanham? Talvez Eu me pergunto Se o face da montanha É um tributo A algum importante gigante Pô 720p Uma delícia Brother Mel Nós conseguimos Muitos respiratórios É pra cá que eu tenho que ir? Parece que o cara está andando um negócio meio magnetizado assim, tá ligado? Tipo, eu não tenho muita escolha pra onde ele vai Então tá bom Então tá bom É, o mundo de 1080 é maravilhoso Eu não vejo a hora de poder Assistir em 4K Um dia Na verdade Com a internet eu posso, né? Eu só não posso Eu só não posso Porque eu não tenho Um monitor Com essa capacidade E tem um furry Aqui O que diz Nenhum Não tem um beijo Não tem um fórdoba Não tem um fórdoba Não tem um árvore Que conhece meu nome Oh Entendi Eu tenho que pegar então Dois Light Crystal Ai Nice Quando o meu jogo tem agora for Boa pergunta Eu não sei Eu acho que deve ter umas Vinte, trinta horas Talvez Parece por volta disso Que eu ouvi falar É Tem gamer Tá que não tem furry Verdade Pô, acho que eu nunca vi uma coisa em 4K Pelo menos eu não sabia que era 4K Se eu já vi Não funcionou Tá, e o que que é pra eu fazer então Ah, provavelmente é pro outro lado Não Ué Ah, será que eu tenho pra escalar aqui? Eu não sei se dá pra aumentar as vozes dos personagens Deixa eu ver Colocar tipo music 85 Sound effects 85 E vozes... Não, põe 90 vai 90, 90 e vozes 100 Pode ser? Faz sentido Não dá pra escutar o boy E nós não podemos não escutar o boy Tá, eu imagino que seja aqui mesmo Não parece ter outro caminho Oh, carai Isso aqui é o... Ah... Não Ah Ahá Caralho Gostaria de ver um vídeo em 4K assim Ver um vídeo tipo, baixar um direct feed em 4K a 60 fps assim Puta, deve ser tão gostoso I can almost make it out Runes! I can read it now Is it the answer? Freedom Sure, that works Go ahead Sure Brows Whatcha doing? Oh Pensei que talvez haveria uma briga Hum Os gigantes querem testar-nos a mais Na verdade né, a gente não pode por aqui ainda Que coisa E você, o que que você faz? Há um cristal naquela torta Deve eu ligar? Oh Isso ajuda, certo? Ah, talvez... Ah, tem um bicho aqui Não é um bicho de verdade Uh Acho que temos que ir abaixo e ir abaixo Estes passagens são simples e pequenos para gigantes Por que você é um dos que retornam? Oh, você é sério? Eu sou sempre sério Caralho, então os gigantes não são gigantes Que conceito Que conceito É... É... Bastante gente É... Aparece aqui Assim Com uma certa frequência Né? Porque eu via meus vídeos E daí, sei lá Apareceu no... Nos recomendados No... No sub do YouTube Que eu tava fazendo live E a pessoa aparece E... E... É justo Já que eu fiquei um bom tempo sem fazer vídeos Mas agora eu faço lives e vídeos Olha só que coisa O moleque falou pro Kratos que gigantes não são... Tipo, eles são só uma raça É... Não, tipo... Uma... Não são gigantes de verdade Por isso que esse lugar é meio pequeno Tipo, né? Os malucos são só uma raça Ah é Tá com uma flecha aqui Olha só Shoutouts pro Kusogate Inclusive Eu preciso, né? Trabalhar no vídeo Do Kusogate Essa semana Ahn... No caso Eu vou começar a fazer os Vice Olvers e tal É... Pra sexta-feira Sair o vídeo Oh 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 E é bonita Gostei É isso aí 199 vezes Quer dizer que mais um E a gente chega no famigerado 200 Ué Por que você mandou 200? Eu não usei o 200 Do centésimo ainda Ah Filha da puta Ah 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 Bosta Uh Tá Esses Nightmares São São chatos Eu tô tentando Acertar eles Rafael game sped Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Uh Ah Você não tacou Bagulho nela Ah Mas que bosta O machado Fica caindo Ah Ok Agora foi Ah Shoutout Depois de voiceover Entendi Se não me engano 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 Porque você é um Dos meus primeiros Amigos do Steam Ah É Olha Só que coisa Que bom Então Fico feliz Oi Pitanga Tudo bem Você Você Resolveu aparecer Tem um rato Andando aqui E tem Dois Bagulhos Mas cadê o terceiro Pera Tem Oh Tem um corvo Tem um corvo aqui Sneaky boy Acho que deve ter Alguma coisa escondida Aqui Se tem esse negócio É porque Acho que talvez Os itens Ah Ai Eu sabia que você Estava aí Na sua casa E tal Achei que você talvez Não fosse aparecer hoje Já que você Teve que voltar Mesmo Mas Oi Pera O que eu tenho que fazer? Oh Eu tenho que girar Que legal Esse puzzle Tá Eu imagino que Eu imagino que eu vá ver Em algum lugar O O baú E eu tenho que colocar De acordo com o que é É Nossa Ele dá Uma machadada E um chute Na cabeça Do bicho Ah Não Eu não gosto Desses bichos Mas esses ataques São bons Para eles Ai É O boy O boy Tá mandando muito Tá Tem o Ah Ok Ok Tem uma letrinha aqui Tem um negócio Dali Ah Você está comendo uma coxinha Caralho Nossa Ontem Eu e a Pitanga Comemos uma coxinha Tão gostosa O A minha irmã Tinha comprado No Num lugar lá E caralho Ela está tão boa Marreco Estava tão gostosa A coxinha Tão gostosa A coxinha Queria que tivesse mais E aí Não vai mostrar O que que Ué Eu achei que eu tinha que seguir Os selos Será que esse cara Tem uma pista Será que tipo Ele estava Sei lá Andando pra cá E aí Né Algo Aconteceu É porque Dá pra mudar Sei lá Como é que resolve Essa porra Casa surgindo Igual uma Beyblade Poxa Pitanga Hiperinos Eu vou falar Pra minha Pra minha Vó Pegar o endereço Vou pegar pra minha Vó o endereço Daquele lugar Próxima vez Que eu falar com ela Vê se a gente cola Lá em Sorocaba Pra comer essa coxinha Que que você falou Acho engraçado Quando o Mega vai ler Coisa do chat Em voz alta Pra teoricamente O povo poder escutar Mas ele sempre Lê de um jeito Que não dá pra entender Nada do que ele fala É quando que eu falo isso É Tem umas vezes Que eu falo assim De propósito Tipo Eu tô só Tipo Avançando Fast forward Assim O que a pessoa Falou É Mas Onde? Ah tá Não Não Era que Ah matou 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 esse aí também Eu não tenho uma runa Uma segunda runa equipada De habilidade Tenho Ah tá Ok Eu tava olhando o bagulho errado Tá Isso aqui é Lore Isso aqui não é O que a gente veio Buscar Isso aqui Opa Tem Tem algo aqui Oh Sneaky Sneaky Dá pra pular? Não Não dá pra pular Provavelmente deve ter um Um cristal Por aqui Talvez Cris Brilha Brilha Cristalzinho Não sei Não tô vendo nenhum cristal Por aqui Ah é só pra É só É só pra tipo É só um conceito Assim Sabe Tipo não tem Não tem Dd Sempre Ah Aqui Sabia que tinha Teriam escondido Em algum lugar O Kratos pula Só em lugares Que Tipo tem um prompt Pra você pular Não em qualquer lugar Assim Deed It feels Dead Like my Sides Pare de tentar esconder Coisa de mim Jogo Caralho Esse jogo fica Tentando esconder Coisa de mim Botando coisas Na frente Dos meus itens Isso aqui Não tá ativado Né Esse aqui Tá viva Sabia Nojo Que brilho Tentando esconder Olha Tenho Bastante XP Peraí Ah Minhas costas Por que sempre Sempre que eu jogo God of War Eu fico com dor Nas costas Que saco Bom Dá pra você fazer Combos No ar Jogando inimigo No ar Não necessariamente Que você Vai pro ar Aqui Skills Quanto que tem XP Seis Carai Carai Não tem uns Que dá pra gente Fazer upgrade Não Ó Ok Esse aqui Parece ser Parece ser bom Cara Resumo do plot Você É o Kratos Você já deve ter Jogado God of War Em algum momento É E você Tipo Você né Deixou de ser lá Um deus E aí Você se mudou Pra Uns lugares De mitologia Nórdica E E aí Sua mulher morreu E aí Tipo Você tem Tá levando seu filho Numa jornada Pra levar a ciência Da sua mulher Pro topo de uma montanha E é basicamente isso Tá Tem outros combates Tem esses daqui Que a gente quase não mexeu Em nada Do Shield Combat É É Isso aqui parece bom Isso aqui Isso aqui Isso aqui também parece bom Vamos pegar Ah sim Não vou negar Que a graça De você estar no ar Também Só que esse 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 Kratos Esse Kratos Não Esse agora fora Tá mais pra um Uncharted Do que agora pra fora Até agora Essas dungeons Tal Eu Pera Pera Eu não tô bebendo água Hoje Agora Quer dizer Eu tô Não tô bebendo água Ah Mas agora Só porque vocês falaram Eu vou tomar uma aguinha Pera aí Me hidratar é importante Gostoso Tomem água Pega agora Um copo d'água Pera aí que eu vou Passar coisa no meu nariz Porque Eu não sei porquê Eu tava de boa Aí Eu começo a zoar Meu nariz agora Então E eu tô falando Me fanho Isso tá meio estranho Então eu Vou Melhorar Ah A gente atravessou Que legal Opa Eu Eu tenho sempre o impulso De apertar quadrado Pra atacar as coisas Não sei porquê Talvez os God of Wars antigos Eram quadrados Pra atacar Sim, senhor Oh Isso é o Zerothrón Um dos quatro stagos Do mundo Ele É suposto De assistir A entrada Do Yudnam E o Giant Sleeve Você acha que ele ainda está lá? Eu não sei Tá Era um furry Esses cristais É só Tipo Pra iluminar Não tem Tipo Um objetivo Próprio Eu tô Acendendo eles Mas Você tá com o cara Que tá vivo Não Pera Achei que era um item Um monte de coisa aqui Mano De Scroo Você vai pegar só isso do chão E acabou? Carai Ah Isso é vida Ah, então é por isso Que eu tô Olha só Meu corpo Eu esqueço de Guarafor Mas meu corpo Não esquece de Guarafor Na Twitch Tá o pessoal Que Geralmente Cola aqui Tipo A A minha amiga Clara Minha namorada E o Guilherme É que Como a galera falou A gente geralmente Faz esse esquema Tipo De usar o chat Da Twitch Porque elas tem Os emotes Lá E tal Como chat Eu prefiro Mas O YouTube Tem qualidade Tipo Dá pra mudar a qualidade Se você não tem internet Boa O que é bom Porque as vezes Os BR Vem aqui Pra assistir Minhas lives E não tem Não tem internet Que aguenta Aí Fica Né Tem que fazer Nos dois Ao mesmo tempo Ok Você Não parece Amigável Ai Não dá pra defender Isso aqui E a Beyblade Nossa Moleque Onde você está Agora? O Peak É ainda Nosso objetivo Nós Temos O caminho Up Isso aqui Não quebra Isso aqui Dá pra passar Isso aqui Eu não Vou cair Ah É O Guilherme Ou a Pitanga E a Clara Assim fica uniforme Pra todo mundo Pronto Estão felizes? Eu não sei Como eu me referi A vocês Gente Desculpa Não cobrem É É É Habilidades sociais De mim Seria muito mais fácil Se vocês tivessem Niques Como tipo Sei lá O Cavaquinho Cavaquinho De Como que é o nome Daquele material? No marmory Caralho Qual que é o nome Daquele material Que você tira Dos elefantes? É o nome Brasley Isso significa terror Caralho Esqueci Qual que é o nome Do 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 Lá Marfim Marfim Isso Isso Obrigado Marfim Marfim É o nome Que eu tava procurando Eu tô lembrando Só o nome inglês Mas eu não queria Só a babaca Soltando o nome Inglês Aqui Porque né É uma coisa que eu faço Com uma certa facilidade Oh Ainda gosto muito Dessa animação Do Kratos Simplesmente Socando O negócio Deixa aqui Nossa Kratos É que Guinius Me parece um nome Um nome difícil De De Coisa também De Nick Pitanga Pitanga E Clara Clara Ah Que daí vira Clara Ah Mas você entendeu Mano É que os inglês Que você conta São os inglês Que vem naturalmente Sabe Não é Assim falando Ah meu Deus Tem que falar inglês E tal Pitanga Ou coxinha Ou cozinha Se você for levar em consideração As alterações recentes Do Sonic Vida é bom Vida é bem bom Vida é bem bom Mais um puzzle gigante Eu não Pra falar a verdade Eu não gosto muito De jogo assim Que você Vive Passando tempo Dentro de dungeons Porque Sei lá Eu me sinto um pouco Claustrofóbico Sabe Tipo Eu Tipo Jogos tipo Uncharted Lara 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 Não Tomb Raider É E daí né Quando o God of War Também faz isso Daí eu fico um pouco Incomodado Eu gosto de liberdade Eu gosto de poder Né Sair Não ficar preso Dentro de uma dungeon Assim por tanto tempo Podia equilibrar Mais A bitanga nunca foi muito criativa Com nicks Eu acho que eu vejo como isso funciona Ai Meteus Também é um bonique E se nós Temos isso Estou 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 Caralho O moleque Quase foi Cacete Oh não Eu acho que a roca Estou 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 Esse projétil não vai... Ok. Esse projétil alcança. Vai, mano! Mata esses bichos. Mike, filho da puta! Ah, boa! Boa, moleque! Que orgulho do papai. Nossa senhora! Caralho, esses bichos... Não! Ok, eu não devo... Ok. Eu acho que eu não posso chegar perto dele. Não, a Pitanga era 100% Otaku antes de me conhecer. Precisa-se, moleque! Eu não sei o que é mais Otaku. Falou dela usar o nick de... Naru? Ou ela... Ela usou o chat wall. Ambas coisas bem Otaku. Ai, eu... Eu errei. Eu errei e fiz merda. Ok. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Tudo bem? Como vai meu subscriber preferido? Não! Por que ele está indo? E aí? Quem não está indo? Não! Bom! Mano, bichos chatos esses caras, né velho? Toma no cu. Bosta. Uau, a Clara falando verdades aí. Não, ó, o Biel, ele pode nem aparecer nas minhas lives, contando que ele dê sub, pode fazer o que ele quiser, pode chamar minha mãe de gorda, pode, mano, dando sub, velho, você ganha direitos inimagináveis. Eu tinha um Rage Mode, eu nem vi, que fita. Eu quero ver que tem uma luzinha aqui, o que é essa luzinha aqui? Ah, tá, é a volta, ok, não percebi. É verdade, né, eu precisava fazer insignia de sub, eu esqueci, o Biel podia ter uma insignia bonitinha, mas ele não tem. Ah, eu estava me perguntando quem se levantou cada Draugr na montaí, deveria ter pensado. Eu vou, eu preciso, é, ameaçar a Clara de vida, pra ela fazer alguma coisa pra mim. Lost Items. Oh, o que que é isso? High Perk, Activation During Health Burst, né, e Successful Party. Tá, ok. Tá, a gente pode fazer roupas legais pro Kratos. Pô, 30 de defesa, bicho. Se bem que essa aqui, ó, rapaz, hein. Essa aqui dá bastante. Mas ela é só uma versão, levemente, de cor diferente da que eu tenho. Ó. Existe um desenho chamado Boyster, o menino do osso. Caralho, pior que faz sentido. Boyster, Oyster, caralho, velho. Que coisa. Nossa, isso aqui aumenta bastante minha defesa. Ou pode aumentar minha strength, junto. Nah, vamos, vamos essa aqui que eu gostei. Nice. Atroce Armor. Não dá pra fazer... Ah, é verdade, né, é o maior caro essas armor dele. Ah, isso aqui é tudo caro, pô. Upgrade. O que que dá esse upgrade? Uh. Porra, esse upgrade é bom, hein. Vamos, vamos, vamos pegar. Ah. Não dá pra fazer upgrade. Aqui também não, aqui também não. Opa, esse aqui dá. Ah não, pera, esse daqui é... É que eu já tinha... Sei lá. Talon Quiver não, Talon Ball não. The Vieta Next também não. E o que que isso aqui faz? Sei lá. Não, Resurrection Stone. Então, uh... Você está ficando por graus de sabedoria? Ok. Pô, aquele negócio do celular do Twitch é bem chato mesmo. Eu sou obrigado a concordar com você. Não, 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 não te culpo por não querer fazê-lo. Claro, a gente até evangelizando pessoas aí no... No anime. Se é um episódio, a gente tá falando... Que, né, o episódio é o anime da temporada. É o anime da temporada, meu. Sockets. Oh! Look. Vitality. Pô, acho que eu vou colocar esse aqui, hein. Esse aqui parece bom. E esse aqui? O que isso aqui faz? Quase de defesa? Ah! O Damage de Dark Elves. É, eu acho que eu posso equipar esse daqui. Gostei desse daqui. Você acha que a Clara ia assistir anime que só tem peitos balançando? Boa pergunta, boy. Primeiramente, acho que é aqui. Depois aqui. Eu acho que o único anime que presta essa temporada é Shigeki no Kyojin. Mas Shigeki no Kyojin só sai, acho que... Sei lá. Não sei, quando que sai Shigeki no Kyojin? Alguém sabe? Eu vou falar que só deve sair lá pra julho, mas a gente já tá em julho. Alguém sabe quando estreia os primeiros episódios de Shigeki? Mais caixas. Ah, dá pra passar correndo aqui. Entendi, entendi qual que é a... Qual que é a fita. Ah, eu falei pro Atreus pegar o túnel. Ah, esse anime você viu em Mindy Pates. Ok, isso daqui foi fácil. Claro. 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 Ah, isso aqui tá vivo, né? Não. Não tudo bem. Esse aqui tá, porque tá vermelho. É, eu queria saber quando é que começa a Shigeki. Porque, né, por mais que seja um... Talvez o arco mais chato do mangá esteja, né, prestes a acontecer. É, ainda o arco mais chato de Shigeki provavelmente é mais legal do que muita coisa por aí. Então... É, se eu não Shigeki eu não vou reclamar. Eu também gosto, boy. O que é isso? Nossa, um elefantinho. E você? Você parece fofo. Você é tão fofo quanto você parece? Eu não sei. Você vai me atacar? Ué, esse bicho não... Ué. Isso aqui é tipo, ele é um... Não, ele não pode ser especial. Ele parece especial, entretanto. Parece que se eu conseguir dar um dano nele, eu vou ganhar alguma coisa, saca? O boy do Kratos chama Atreus. Mano, por que eu não tô conseguindo acertar esse bicho? Vai se fuder. Não gosto. Não gosto quando eu não posso acertar as coisas. Pô, verdade. As opiniões de Shigeki aqui são boas demais, né, velho? Espero que essa não decepcione. Eu, tipo... Eu já fiquei extremamente surpreso. Pera, o bicho... Pera, o bicho... Mano! Meu Deus, bicho. Eu, tipo, eu tenho que cortar aqui, eu acho engraçado porque, né, as primeiras openings, as duas openings da primeira temporada de Shigeki, são muito... O Kratos é pra trás. São muito, muito boas. Tipo, muito. E aí eu falei, pô, nem fudendo que eles vão conseguir fazer uma segunda temporada com uma opening melhor ainda. Mas, né, aqui nós estamos. O negócio é fino. Fino demais. De extremo bom gosto. Por que que você não desceu? Ah, tá. Porque são dois. Cara, você lembra o episódio que você parou de One Piece? Que conceito. Ah, aquele lá tava vivo. Ah, dia 8? Que coisa. Estamos terminados aqui. Criota! 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 Ah, se viu no Taiga. Ok, entendi. Achei que você lembrava. Sendo você, eu não duvidaria que teria sido por isso. Eu não joguei Night in the Woods. É um jogo que eu 300 milhões por cento quero. Ah, não. Ah, tá. Ok, dá pra voltar fácil. É um jogo que eu 300% quero, tipo, pra minha vida. Mas, tá meio caro, não abaixo de preço nunca, e eu fico meio triste. Eu tô esperando, né? Ele tá na minha wishlist desde que saiu. Porque, mano, desde antes de sair aquele jogo, eu já, né, ficava olhando pra arte dele e falava, nossa, pareceu legal. E depois que saiu, a galera falou tão bem dele, eu fiquei com muita vontade de jogar. Mas, ainda não tive a oportunidade. Ah, é bom que os animes eternos acabaram, acho que mais por causa de coisa como filler e tal. Porque, né, eu não importaria de um anime que durasse bastante tempo se ele fosse constantemente bem, constantemente bom. É, o problema é que, né, como todo anime que dura muito tempo, eles acabam tendo que preencher com mais coisa. Não, o bicho grande tá morto. Não tem nada pra fazer. O pequeno, acho que, tipo, deve ser, sei lá, alguma coisa pra depois. Eu acho que a gente tá indo pelo caminho certo. Ou não, talvez a gente só esteja indo atrás de um baú. Ó, viu, em menu. Caralho, é melhor que a minha? Só porque eu comprei uma nova? Não, não é melhor. Ela aumenta... Ela aumenta 3, mas diminui 4. Ah, favoring cooldown. Ah, não, ela dá cooldown. Ela tira strength e dá cooldown. Não, 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 não. Prefiro strength. Posso de dar dano. É, qualidade de animação, né, faz sentido. É que também o One Piece, eu acho que os caras não precisam de filler, porque eles têm bastante material, né, pra trabalhar. Tipo, né, material de One Piece de mangá, assim, e tal. Não falta. Cara, sério que eu fiz tudo isso? Isso tudo era opcional? Oi, Biel. Que bom, que bom que você se cagou bem, assim. Eu fico feliz. Ok, não, a gente tá... Tá, a gente tá procurando. Tá, a gente tá procurando. Tá, a gente tá procurando. A gente tá... Eu achei que a gente tava só fazendo, tipo, coisa opcional, assim, e eu já ia ficar puto. É, tá funcionando, mas não vai funcionar, né, já, já. Quer ver, eu soltar essa merda... Ah, não. Funcionou. Pô, assim, não é como se, né, o jogo fosse me deixar mais deprimido do que eu já sou naturalmente, então... Eu acho que... Eu acho que pra mim isso não seria muito um problema, né. To be honest. Que, né... Eu gosto de coisas meio deprimentes, assim, às vezes. E eu ouvi dizer que esse jogo, ele trabalha bem... A... O aspecto de depressão dele e tal. Tipo, ele tem isso, né, temático na história, então... Então eu fico mais interessado por causa disso, como alguém que, né, sofre bastante com isso. Eu gosto da ideia de... De, às vezes, ter alguma obra que trabalhe bem a depressão. Eu acho que... Tal qual aclara com os gays, eu sou... Eu, qualquer coisa que tenha depressão, eu fico feliz. É... O que o moleque tava falando de uma... Uma lâmpada que a gente tinha que olhar, que eu não lembro... Ah, esse carrinho aqui, é verdade. Pô, eu esqueci que essa merda dava pra andar mais. Ah, faz sentido. Obrigado, boy. Isso foi uma boa dica. Fico feliz com essa dica. Vivos gays, porra! Ok, acho que... Era... Era até aqui que você queria que viesse? É, porque mais do que aqui... Não... Não vai, né? Tem que ser aqui mesmo. Ah... Pfff... Mas o que isso aqui fez? Parada do orgulho e ansiedade não rola. Por que os caras ficam muito ansiosos pra aparecer? É... Absolutamente true. Concordo em gênero, número e grau. Nós precisamos liberar a dica do que você criou lá, cara. Talvez tenha uma maneira lá, eu acho, com aquela passagem que... Nós vamos ver. Que passagem que abriu, gente? Vocês estão... Vocês estão... Conversando? Mas eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Eu não tô... Eu não tô bom com o puzzle hoje, gente. Desculpa. É, sim. Eu gosto da ideia de doenças... Mentais de Millennials. Porque... Eu sou um millennial sujo que tem doenças mentais. Então... Pra mim é relevante. É o que os jovens chamam de relatável, né? Isso aqui... Não fazer o que seja... Mas... Provavelmente não é... Não dá pra fazer nada. Eu tô com essa musiquinha de suspense de fundo, tipo... Como se não fosse... O que é isso? Isso aqui é novo. O que diz isso? Senhor! Isso é engraçado. Como é? Uma mão escreveu, só Jotnar, e outra escreveu, e também Dwarves. Devemos adicionar? Não. Então tá bom. Pô, Clara, você pode levar. Assim, quem nunca viu uma stream enquanto cagava, né? Eu me sentiria honrado se alguém me ouvisse enquanto caga. Tipo, porque você ouvir alguém enquanto tá cagando, é um sinal... Ah, é aquela porta, eu não vim, né? Ela abriu quando eu mexi nisso aqui, e eu acho que não entrei lá desde então. Entrei? Eu acho que não existe sinal de confiança maior do que você poder streamar no ouvido de alguém que tá cagando. Não, eu entrei. Eu perdi uma ligação do Zap. Me ligaram no Zapperson. É, então. Tipo, às vezes, dependendo se é uma pessoa com uma voz bonitinha, assim, gostosa, sabe? Que você gosta de ouvir. Porra. Você relaxa bem o seu reto. E deixa rolar, sabe? Eu acho que isso aqui não era... Ah, talvez é pra eu subir ali. Tá, tá. Acho que não era pra eu trazer, né? All the way... Até lá. Talvez mais ou menos aqui? Não, mais um pouco. Mais um? Ah, obrigado por me avisar, boy. Agora que eu já decifrei. Eu acho que está lá atrás. O que é esse negócio vermelho aqui? Ah. O Renek Summon. Summon é um castro de espectrofalcons que derram no chão. Ah, é pro boy. Pera, esse aqui era... Wolves. Ah, não. Esses lobos é bem legal. Ainda não... Não... Eu ainda não... Não usei esse ataque do boy, né? Temos que lembrar de usar. Eu sinto-me extremamente honrado, cara. Ainda não é por estar 10 graus e chovendo, mas... Onde que você está que está 10 graus? Vai lá, Clara. Não... Não morra. Falei morrer. Vocês já pensaram... Que... Morrer... Cagando deve ser uma das piores coisas. Do mundo. O que? Vai lá, Clara. Consegue, cara. Boa, moleque. Eu acho que nós podemos fazer a ropa e nós vamos funcionar agora. Por que nos damos para o topo? Você sabe que uma... Uma... Fobia, assim... Tipo, o que eu tenho é justamente... De... Ah, não. Cadê? Oh, não! Ah, eu não gosto desse bicho, não. Olha, eu acho que ele está um pouco fraco demais para ser um só, viu? Eu vou chutar que vai ter mais desse inimigo. Não! Bosta. Ai, caralho! Ai! Eu quero... Hum, bosta! Eu quero... Eu quero aumentar o nível de Rage dele. Não, errei. Não, vai, vai, vai! Deixa eu esquecer essa habilidade. Vai, 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 vai! Boa, moleque! Ah, tá! Vocês! 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 Ai! Ok, essa habilidade do moleque é bom contra esses inimigos. Eu devia ter usado antes. O que vem a seguir é impressionante. Uau, parece uma chamada do BuzzFeed, tá ligado? Kratos saiu para andar uma volta com seu boy. E o que acontece depois vai deixar você chocado. Era para cá, né? Que a gente tinha que ir. Está funcionando! Tá, por que que a gente está fazendo isso? Para descer essa merda que já estava no chão. É isso? Ah, tá. Vou ter que congelar ali. Onde que eu estou? No jogo ou fisicamente? Fisicamente, eu moro em Itu, em São Paulo. Ah, nossa, tem loot. Esqueci do loot. É só, eu já ia sair sem levar os meus loot. O que é isso aqui? Oh, Frozen Flame! Dá para upgradear o nosso machado. Pô, você morreu para o Buzz e perdeu a sua vez. Que triste. Tá, a gente conseguiu a Claw. E agora? Para que que a gente conseguiu essa porra? Ah! Caralho, isso aqui vai ser da hora. Já saquei, já saquei. Só que, antes de eu ir, tinha o vendedor lá, né? Por aqui. Vamos ver se dá para upgradear o meu machado. Era aqui que ele estava? Eu não quero por aqui. É aqui mesmo. Ah, tá. Esse foi o outro que a gente achou. Nossa, já temos o suficiente para... ...armos mais upgrades. Eu moro nos seus corações, Tindy. É, dá para a gente upgradear do boy? Não, ainda não. É, 10 mil, né? Para upgradear para essa coisa. Filha da puta. Por muito pouco, não dá para a gente fazer upgrade dele. Imagina, se eu morasse no coração de vocês, fisicamente, eu seria um... ...uma... ...uma gordurinha, entupindo a artéria de vocês. Daí vocês teriam... ...um gostoso... ...derrame. Ah, é? Você sabe o que a gente faz? Porque eu não sei. Cadê a... ...a claw? Ah, é verdade. Ela sumiu. Dã. Eu usei o machado. Faz sentido. Não. Não é isso que eu quero. Eu quero subir nele. Câncer de coração. Eu não colocaria dessa forma, mas... ...também não posso recusar. Você acha que isso vai até o topo? Nós vamos ver em breve. É, vamos ver, né? Vai que ele nos leva, sei lá, até... ...teto. Só. Aquele menino do moleque... ...chuckles, I'm in danger. We're heading to danger. Awesome. Tá, como é que a gente vai sair daqui? Aqui. Mais caverna! Ei! Quanto tempo que a gente... Nossa, mole 20 já! Não está rompendo! Há uma nota. Uma praia gigante. Eles estão pedindo seus ancestrais para se caminhar por eles. Para guiá-los para casa. Boa. Espera! Eu acho que eu conheço como funciona. Choking é engasgar. Chuckle é tipo você dar risadinha. Não, Gabriel. Eu não tô achando esse jogo um lixo. Por que que você fez essa pergunta? Me sinto mal agora. Uau! É um... festival de verão. O que você escreveu? Eu pedi eles para assistir a minha mãe. Ah, entendi. É... Eu só achei essa dungeon meio bosta, pra falar a verdade. Mas eu tô bem gostando desse jogo, sim. É, né? Eu ganhei de graça, então... Eu nunca iria reclamar dele. Cara, eu geralmente... Tipo, noventa e nove ponto nove por cento das vezes eu streamo... Às oito. Eu não... Costumo streamar de quinta-feira. Exceto... Eu streamo quando eu tenho... Quando eu não tiver curso, que vai ser daqui a um mês, mais ou menos. Mas... Mas... Né, geralmente o... Geralmente esse horário, pelo menos. Que? O que? Isso não ajuda. Até o outro lado. O que que... A quantidade de boi tá diminuindo. Graças a Deus, né? O jogo finalmente se tocou, que... Era um número... Ai! Isso dá muito dano! Que era um número... Não sadio de boi. Ah! Bom, se aqui é o lugar que a gente vai progredir, então ali deve ser o lugar que a gente pudesse... Esse... Esse negócio. Ai! Uh! Foi. Uh! Uh! Cooldown! Eu não gosto de cooldown, velho. Foda-se, cooldown! Se bem que... Nossa, muita defesa, mano. Uau! Hum! A gente troca um pouco de strength... Por... Mas eu não uso as habilidades tanto. Isso aqui é foda. Tem bastante defesa, mas não tem... Eu não uso as habilidades, então foda-se. Essa coisa é melhor pra mim, porque, né? Me dá strength. Que Foda-se. Que saiu? Ou não... Ou ainda estamos muito altos? Manu canta ser muito chato às vezes, né velho? Eu tô bem. Eu só perderei meu balanço por um momento. Você sabe, para alguém tão forte, você se preocupa muito. Isso me ajuda bem, e como eu nos mantendo vivo. Eu acho. Não é uma forma muito divertida de viver, mas... Não! Não! É bem na hora que eu faço stream mesmo. Mas... É tipo... Eu não sei se é como você gosta de ver Vodja. Eu particularmente não gosto de ver, por exemplo, stream gravada. Mas... Ai! 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 Eu morrei! Eu sempre vou no YouTube, as streams depois. Então... Elas sempre estão no YouTube. E eu também fiz um drone de semana, que é pior ainda para quem tem compromisso com esse horário. Ah não, velho! Dois não! Nossa! E ele tá com aquela explosão maluca. Ah! Não! 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 Ele usou... O poder. Que bosta! Que bosta! Ele usou... Tchicachá! 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 Ah, mas voltou daqui. Ah, então é um safe. Ficachá! Ah... Quebra esses malandros, meu! Meu Deus, velho! Tem mais Ai Ai Ah, bosta Eu tô tentando defender uns bagulho Que não dá pra defender Tá, a gente tá preso Isso não parece uma boa ideia A Pitanga, ela... internet de 60 Mega, né, mano? É, salve pra princesa Isabel Sim, agora tá pronto Ah, mano, mas... Sério, como que esses bichos simplesmente caem aqui? Não! Ah, o cara não usou Ok Ai, meu Deus Ok, ok, ok Vamos com calma Vamos com calma Vamos, vamos Parcimônia, parcimônia Eu tô tentando Não! Não! O bicho pegou outro O outro bicho Ah, caralho Não! Vai, vai, vai Mata, mata, mata Mata, mata, mata Ok, deixa eu pegar meu loot Ok, deixa eu pegar meu loot Ok, deixa eu pegar meu loot Acho que foi Acho que foi Qual o contador da live? Nenhum parece Nenhum dos contadores está bugado Todos eles são 100% verdadeiros Eu acho que estamos seguros agora Parece que Parece que Pai? Depois que nós escutamos as asas da mãe O que então? O que vem depois? Nada vem depois Nós vamos para casa É isso? Ele avançou Ah, o contador de views? Ah, bom Tem vocês quatro aqui Então Pra mim tá certo Pelo menos no tweet, né? Olha só, estamos chegando É, tem Não, não Não, aqui tá mostrando quatro no tweet Ou pera, ao contrário Não, tem quatro no YouTube E dois no tweet Tão mostrando pra mim Mas se você tá só Ah, tá Se você tá só vendo o chat No tweet Ele não conta Ok Ok Isso não parece legal Ai O que eu tenho que fazer? Quando ele vier pra mim assim O que eu tenho que fazer? Tô 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 Quem Tá Tô 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 O que você está fazendo? Você está pronto? Espere! Isso foi intenso! Espere! Uou! O que foi isso? Isso parece que é uma raça da Yggdras. Estou destruindo o mundo, três obstáculos de sapo, combinando de cristal com energia elétrica. É... é um cristal? Cristalize sapo. E há poder dentro. Incrível! Eu não acredito que lutamos uma raça da Yggdras. Estava procurando para o seu olho, mas eu continuo perdendo o meu chão. Você acha que isso é o seu lugar? Eles foram indo depois dos gigantes? Ou... eles foram indo para o que os gigantes foram? Boa! Onde está aqui? Boa! Mais perguntas. Espere! Oh, sim. Ele fala como se o moleque estiver esquecendo de respirar, tá ligado? Ah, deixa eu ver se tem... Espera! A gente liberou uma habilidade nova, né? O que é isso aqui? Ah! Isso aqui os inimigos usam, né? Não, ainda prefiro essa aqui. É... Será que a gente tem skill nova para... É XP? Ah! 2000 XP! E a gente tem bastante coisa nova, é verdade. Espera aí. O que é isso aqui faz? Ah, é... Ah, é, né? Tem esse... Essa habilidade que eu comprei, que eu nem... Que eu nem... Usei de atacar vários ao mesmo tempo. Ah! Isso aqui é muito trampo. Ah... Parece bom. Tá. Vai esse aqui. E o que mais? Tem mais alguma coisa? Ah, é. Liberou essas novas também, né? Tá. É... E aqui não tem nada que a gente possa comprar com 800. E aqui também não, né? Não. Ok. Soa mesmo. Soa como gritos desesperados de horror. Olha! Pelo menos saímos das cavernas. Que gostoso. Espera, moleque! É a cirurgia! Você pode matar algo tão grande? Se nós pudermos encontrar ele sem equilíbrio... Eu posso destrutá-lo. O que você está fazendo? Nós temos que ajudá-lo. Brincar direito. Find em ângulos. Espera para o meu marco. Obrigado. Quem que é esse cara? Ei, Oakley! Por aqui! Você vai conseguir! Por agora! Não. Esse daí vai dar uma hafta depois... Que? Tô cortando a língua dele! Caralho, velho! Ok, isso É da hora Ah, meu Deus do céu Tá, eu acho que eu preciso pegar uma dessas Só que não sei o que eu tenho que fazer com elas Ah, é pra atacar dentro da boca dele Quando ele tá usando Esse ataquezinho dele Ou não, ou não é Não, não é pra atacar É pra atacar normal mesmo Vai Oh, bosta Oh, meu bom Bosta Ai Vou pegar mais Uh Ah Bosta Eu desviei Mas Eu taquei na cara dele Não é só atacar na cara dele Ah, não É pra bater nele Isso Como que eu desvio disso? Ah, talvez eu tenha que defender Faz sentido Eu tô esquecendo de atacar ele Meu Deus do céu Não 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 me mata Bichano Bichano Uh, defendi Bosta Bosta Ah Ah Talvez Tacar nele Não Por que que tacar não funciona? Então Mas eu tô tentando acertar o machucado dele Não acerto Porém Com a mão Eu tô conseguindo Ok Isso não parece bom Isso não parece bom Uh Tomei Mas eu apertei Por que que você não joga? Bosta Olha lá Eu acertei certinho no machucado dele Ah Tem que ser aqui Talvez É, foi Ok, ok, ok Ai, pera Como é que eu uso a habilidade de curar mesmo? Eu esqueci Eu tô precisando Como que eu uso a habilidade de curar? Que eu não lembro Ah Lembrei Bola Isso Vai Uh Vai Moleque Nossa Olha lá como ele vai Ai Vida, vida, vida Não Foi uma bait Oi É Não era isso Uh Uh Não E vai Não Uh Não Cartos 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 Cando aqui Cando aqui Vida Vida Tá, tem mais, né? Tem mais, né? Ui! Merda! Não consegui desviar! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Corre! Mano, isso é muito chefe de Dark Souls, né? Tipo, um dragãozão bolado, assim, da hora. Ah, bosta! Esqueci que isso daqui dava dano. Boa. O bicho tá ficando sangrento, olha só que coisa. Dossanguentado, quer dizer, não sanguente. Boy! Manda um boy. Eu tenho um plano. Eu não sei como fazer isso! Foda-se! Se prepara aí, moleque! Não. Não seja um bad boy. Vai, vai, vai! Uh! Isso acertou. Ok, não podemos ser greedy, hein? Não podemos ser greedy! Boa, opsta! Ah, não! Carlinhos, sai! Não 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 Por isso que eu tô morrendo Olha como eu sou burro Ok, ok, ok Agora a gente vai pegar um desse Vai Pikachu, eu escolho você Vai Não Não Caralho Caralho Mano Que da hora, velho Olha o buraco Que caralho Malandro Ah, era esse maluco mesmo Mas ninguém matou um dragão por centenas de anos Não desde a grande cunha de seus cunhos E se eu me equivoco, você fez tudo isso Para mim Você me equivoco Você me equivoco O dragão foi simplesmente o meu pai, mas nada mais Você me equivocou, mas você me salvou e isso merece compensação O que é isso? Braided mistletoe arrows Straighter than Heimdall And perfectly weighted Um Obrigado Obrigado Ok Espere Espere Ah Oh, não é isso Um Você viu meu irmão de novo? Sim Ele disse que você perdeu seu talento Oh, e que eu sou selfless? Não Eu tenho certeza Que eu valorize um look de arma Não Que eu sou pretentia Não E eu sou Fosse Eu sei o que ele pensa Mas ele não pode me enganar E ele... Ah Burna Eu não tenho tempo para isso Não Não, não Não, não Espere, 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 espere Eu tenho uma melhor ideia O que? Eu só preciso de uma peça de aquele dragão Com certeza E eu ganhei um troféu Dragon's Lair Tá A gente pode entrar na garganta dele Ah, seu legal Pô, pega como souvenir Isso é legal um dente de dragão de souvenir Olha onde você pegou aquele... Ah, não importa É muito descoberto É muito descoberto É muito descoberto Oh, o cheio Perfeito Isso deve ser É É Não, não é, não é, não é, não é, não é Só... Estou fora Não, não é, não é, não é Agora, põe isso A longa a string Of your son's bow Just humor me Atreus Your bow Two passes Should do it Ah, gently Now You've acquired shock arrows Shoot them as scary crystals Ah, agora sim A gente pode destruir Olha só Wow Oh, claro Agora você está impressionado Um... Oh, como eu explico isso? Eu adiante um novo Vibrante Pater To the bow String's Fiber Aimando At that Hardened World Tree Sap We'll Vibrate Its pattern To practice Oh, oh I see Figured it out On your own Then Just Never mind I wasn't just Explaining The beautiful And complex Artistry Of my craft Or anything No Just Any There's an abandoned Temple in Midgard That a fellow dwarf Converted to his Personal storeroom Packed it With all sorts Of treasures He collected During his travels Throughout the realms Throughout the realms? Which ones Did he go to? What did he collect? Fafnir was a Shall we say Aggressive Collector Of magical artifacts The more he acquired The more he desired There was no realm Too dangerous No relic Too hazardous He wants venture Deep into Niflheim For a wetstone Of all things Huh I bet that was quite A wetstone Does this story Have a point? Yes It does I just happen to have An entry stone To Fafnir's storeroom You might find Something useful In there Neat Thanks You're very welcome Oh And If you find That wetstone Well It sure would be nice Of you to bring it to me Tá A gente pode ir pro Fafnir I'd advise caution If you're heading to the storeroom Last I was there All manner of nastiness Has taken up residence Won't your friend be upset If we steal all the stuff Oh Hahaha No No, not at all He's dead Oh Sorry No No need to be sorry These things happen When one travels From realm to realm Collecting white Inert Take increase damage Enemies choked By our chosen Uh Oh Health stones Quando eu tô injured Ou choked Mais damage Não, acho que Health stone É mais importante Se bem que a gente pode Guardar pra esse, né Increase health stone Potency Ou a gente Já usa agora 10 mil Até a gente conseguir 10 mil É, vou Vamos fazer isso aqui, vai Foda-se Pra me ajudar Porra Porra, alguma coisa pra você comer, cara Ah, um miojão é bom Miojão é sempre bom Comeria um miojão agora de boassa É verdade, tem um dragão em Em Kobayashi Que tem, né O Fafinishama Olha só que coisa Armor Que que a gente Ah, sim A gente liberou armor Pro Atreus É, eu gosto mais do original Mas, tudo bem Essa aí também vai dar pro gasto E skills A gente liberou uma skill nova I guess Sei lá A gente não tem habilidade Né Coisa suficiente Ih, olha só Shock duration increased Inflict more shock damage Isso aqui é muito útil, mano Essas habilidades do Atreus E de shield, hein A gente tem alguma coisa boa Ah, isso aqui é bom Isso aqui parece muito bom Ah, coloca um ovo Aquece bem a água Coloca um ovo É, fica Fica gostoso Um ovo Se você, né O problema de você usar ovo no miojo Talvez você queira dar uma pré-cozida nele Porque ele às vezes Ele às vezes Ele às vezes Não cai Certinho Mas, né Oi, Dead Feed É verdade Eu já fiz um vídeo tutorial de miojo Que foi, né Inclusive um negócio super É, que as pessoas me criticaram Por muito tempo Do meu mau gosto de miojo Ah Isso aqui parece útil Oh Porra, bem melhor Gostei disso aqui Bom, uma verdurinha Sempre cai bem Se você colocasse lá Uma couve Uma É, que mais dá pra você colocar Em miojo de verdura assim Uma escarola Pá Cairia bem também Uma carninha Se tiver uma carninha aí Ah, tá Ah, não Agora ele tá possuído Ai Ai Vai, vai, vai Ué Eu achei que eu tinha Usado A habilidade Ah, sim Com certeza Eu vou voltar com esses vídeos De miojo No Kusugeta, inclusive Não vai nem ser nesse canal aqui Vai ser no Kusugeta Bom A gente tá quase No topo da montanha Então acho que a gente vai Chegar até o topo da montanha Depois de encerrar a live Por hoje O que vocês acham? Falta 200 metros De acordo com o negócio Tudo falando ali Fazer Comida de games Ia ser legal Queijo ralado Eu acho que eu colocaria Queijo só Porque o queijo Dá pra misturar ali No macarrão Vai ficar Meio que um Mac and cheese De miojo Mas queijo ralado Eu acho que não vai ficar bom não Eu acho que eu já fiz Esse experimento E não ficou muito bom Quero queijo Ah! Matou! Mega beef bowl do Persona 4, isso é legal. Ah, é que se você faz um miojo com bastante caldo... Ah, dá pra trocar um tipo de arrow, legal. Se você faz um miojo com bastante caldo... Filha de uma puta! Filha de uma puta! Se você fizer um com bastante caldo, vai ficar estranho com aquele gelado. E o filme, fam? Como assim? Não! Não! Bosta! Eu fiquei preso na animação do próprio Kratos. Isso foi... Isso foi... Isso foi zoado. Queijo ralado e requeijão? Hum... Pode ser. Eu acho que queijo ralado o melhor vai ser aquele queijo ralado... Que é tipo uns fiapinhos assim, ao invés de ser só o queijo ralado normal. Saca? Eu acho que esse que é os fiapinhos ele vai ficar melhor! Não! Porque daí ele não vai... tipo... O que não é os... Ai! O que tem os... O que é só um pozinho assim... Ele não vai ficar tão... Tão da hora eu acho. Eu sinto. Mano, esses Nightmares são um inferno Ah, tá, dã É por isso Não Tá, esses caras são imunes ao bagulho Agora eu lembrei Não é um miojo aguado, mas é miojo com caldo, né Inclusive quando eu fiz miojo naquele meu vídeo lá Que eu tirei caldo naquela época que eu não gostava de miojo com caldo Mano, as pessoas só faltaram me fazer Tipo, me colocar numa câmera de gás, tá ligado Os caras foram full Hitler on me Só porque eu fiz um miojo diferente Vou admitir que eu era um pouco menos sábio naquela época Caralho, que da hora esse ataque, mano Ah, não Nossa, isso deu muito dano, bicho Não 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 Eu tava quase conseguindo dar E3 nele Os caras rezando e eu chego pra atrapalhar os caras, rapaz Eu tô vacilando hoje Eu tô falando, mano, eu preciso jogar mais o jogo Eu tô meio ruim Desculpa, gente Eu não tô sendo particularmente pro gamer hoje, não Ai, meu Deus do céu Ô Ai Mano, esse mundo como parece aquele monstrão dos goonies Tá ligado Tá ligado Boa arte deus Boa arte deus CRN Hoje é quarta e sim, sexta-feira vai rolar o World of War É, aquele monstrão é bem medoio mesmo A mãe tentou me dizer isso, mas eu acho que eu era muito jovem Ymir Olha só Opa, está na hora de eu tomar meu antibiótico Talvez seja meu último Não, penúltimo Penúltimo antibiótico Viva Só um momentinho Mal, 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 mal Só preciso tomar um às seis da manhã E estarei livre Livre das amarras da Do, da amoxicilina Antibiótico te dá sono? What the fuck? Como assim antibiótico te dá sono, meu irmão? CRN Ah, eu não estava afim de resolver isso aqui agora Se bem que eu acho que a gente vai um puzzle pra gente chegar até o topo, hein? Bom, eu acho então que a gente pode parar por aqui O que vocês acham? A gente pode aproveitar que ainda vai um tempinho pelo jeito E... E... Parar por aqui hoje Inclusive é o que eu acho que eu vou fazer mesmo, viu? Então, gente Obrigado Por comparecerem hoje pro God of War Sexta-feira tem Mais God of War E tem também vídeo no Kusogeta Então Se preparem Porque, né Sexta-feira vai ser topzera Eu não vi se a música que eu coloquei Ela tem... Ah! Ok Desculpa É... Eu não vi se... Né? Vai assim mesmo Eu vou colocar, né? Desse jeito Mas... É isso Então Nos vemos aqui sexta-feira É... E... E... E boa noite pra vocês Obrigado E... Pô, cara Você pode sempre jogar games Ou ir bater punheta Também resolve Bastante É... Mas é isso Boa noite Até A próxima Tchau 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 Tchau